E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet o título deve dizer reabastecimento aéreo noturno reabastecimento aéreo noturno só que vamos fazer um révo noturno aqui no mapa de nevada é eu fiz uma alteração numa missão que eu já tinha aqui então eu já vou sair da runway vou configurar o rádio vou configurar o tacã e vou atrás do avião tanque o nosso avião tanque é um S3B Viking S3B Viking ele está a 20 mil pés o rádio dele é dois cinco um e o tacã dele deixa eu ver é o 67 e o nome dele na chamada será arco então para ficar o vídeo mais curto porque deixa eu ver a hora aqui são 19 horas horas e 15 minutos mês de julho é depois é 19 horas aqui no no DCS já é noite viu pessoal então vai ser uma noite assim com alguma luz no no horizonte e no vídeo anterior se não me engano eu tive dificuldade para achar ele durante o dia agora vamos ver como se fica quando fica naquele meio termo nem noite nem dia por isso acompanhe vamos ver que a gente dá para fazer beleza só diminui essas luz aqui bora lá vamos decolar let's fly vamos voar pessoal vamos voar preset 18 bora lá arco arco 1 1 4 3 1 request rejoin vamos ver como é que ele está 20 mil pés 240 ai tá bem aqui ai tá bem aqui ai ele aqui ó beleza vamos subir 20 mil pés vou queimar um pouco de combustível aqui para chegar mais rápido lá em cima pessoal que é ó ao céu como é que já tá já já não tem luz aqui viu ha 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 deixa eu achar o cara mais rápido possível aqui e quando a luz acabar não sei se eu vou conseguir enxergar ele aqui e eu já vou falando já vi que vai ter dificuldade ao céu como é que tá fi nossa senhora e aquela hora durante o dia não tava conseguindo vê-la precisa nem testar o óculos aqui você sabe o que que vai dar né é até bom que a gente queima mais combustível a pergunta é se o avião tanque vai ter combustível suficiente para encher nós nossa senhora nossa senhora se eu se eu encruzar com ele nessa linha aqui eu não vou enxergar nada fi se ele for pro lado de cá tudo bem vai de cá não vai dar pra enxergar ele aqui não fi ai é como é que você enxerga o cara só conferir um negócio aqui agora é aquele esqueminha né devagar e sempre 13 milhas 13 milhas se ele virar aqui pro lado da luz eu até acho que dá pra enxergar ele fi mas se eu ligar o óculos ó iiii cadê 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 não liguei o óculos fi não tô trazendo o óculos hahaha agora rolou mesmo eu já comecei a gravar agora vou ter de se virar fi vamos deixar ele virar aqui pra esquerda quando ele passar por aqui pra ver se a gente enxerga ele fi quando não é bobo nós vamos liberar a sonda já ele tá a 11 milhas e tá virando tem uma luzinha aqui eu não sei se é ele fi eu acho que não é não olha a luz do céu vem aqui ó no mouse ó hahaha ai 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 fi tô fudido agora ele tá a 8 milhas será fi que é ele aqui ó no mouse não é a luz do céu fi mané você tá enxergando demais agora vamos avisar pra ele que nós está aqui ready pre-contact return pre-contact eee goiá agora eu tô enrolado vi pessoal tô achando que o vídeo vai demorar um pouquinho vi primeiro que eu vou ter de achar o avião tanque espera aí opa se ele tiver na luz ali eu acho que dá pra enxergar o que é de você 5 milhas em outras palavras já tô quase no cangote dele eu trouxe a lanterna e não trouxe o óculos ai goiá esse dá pra enxergar ele aí ele não tô vendo nada 4 milhas pode ligar o radar e travar nele mano não pode né 3 milhas 3 milhas cadê você amigão ah já vi já vi opa pera aí deixa eu acelerar aqui tá bem aqui ó espero que seja ele que não seja sujeira no monitor hahaha vem aqui ó ai lá isso mesmo nossa senhora achei que eu não ia achar ele aqui não vi cruz credo que sorte aqui ó tá vendo aqui no máximo vou dar um zoom pessoal olha ele ali ó quase que eu não enxergo ele duas milhas ó tô aqui ó vamos colocar em torno de 15 mil libras pessoal 15 mil libras de combustível tô achando que eu vou secar o caboclo em vi estilo vampiro vou sugar ele ah lá vi quase que eu não acho ele vi vamos colar na traseira dele lá se não ele some na capoeira vi eu achei que não ia enxergar achar ele vi quase que eu parei o vídeo vi esqueci de é de configurar o óculos para essa missão que era a missão de dia vi agora sim vamos ver se a gente consegue conectar ali eu acho que esse aqui precisava do óculos agora eu não lembro vou descobrir agora pessoal eu não lembro ter feito vídeo com ele à noite opa já tô vendo o cesto já alguma coisa é é vê uma coisa conecta é outra né beleza chegamos a parte mais difícil fizemos achar ele no céu preto sem óculos de visão noturno nesse céu aqui ó nem é dia nem é noite será que ele libera nessa distância ó liberou mas eu sou sortudo peraí vamos aproveitar a sorte pessoal vamos aproveitar a sorte naquele esqueminha pessoal não vou colocar o contador de combustível aqui tem que colocar 15 mil libras aqui é é aquele esquema 10 graus centraleza visão periférica não olha para o cesto depois conectar nele ali fica de olho porque ele é pequenininho então para você bater nele é a coisa mais fácil do mundo devagar 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 opa ó dá uma trimadinha aqui não tô com pressa agora não salve visão periférica não olha para o cesto centraleza no rote tá tá cavalgando tá cavalgando dá uma folguinha deixa ele distanciar eu 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 queria eu tô admirado com a luz que sai dessa sonda aqui é ela que tá iluminando o cesto ali olha lá pessoal tem que colocar 15 mil libras de combustível aqui vou sugar esse caboclo ali não deu não e aí o céu fó tá escurecendo isso aqui é com tempo bom imagina chovendo imagina com a turbulência considerável aí você tem que pegar um hércules aí tem que ser um hércules voar perto desse caboclo aqui com chuva aqui não deve ser bom não e aí 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 mão suave mão suave e aí e aí tá balangando demais se hã meu Deus do céu e tal balangando demais Tá balangando demais. Dá uma trimada aqui. Bora lá. Visão periférica. Visão periférica. Não é para o sexto. Ah, Goiás. Hoje tá bom mesmo. Ainda bem que é noite. A desculpa é porque é de noite. Viu, pessoal? Não fala que tá com medo de bater no avião tanque, não, né? Eu já derrubei um avião esse mês. Com um F-16, viu? Dá uma olhada nos vídeos de reabastecimento aí. Tem um dos vídeos que eu derrubei um avião tanque, viu? Nossa senhora, que vergonha, viu? E era noite também, viu? Aquelas noites que falaram, ô, meu Deus do céu. Ó, mas eu falo, não teve vítima, viu? A tripulação, a tripulação, nossa senhora, a tripulação saltou de paraquedas, viu? Eu vi, eu vi, viu? Estilo, aqueles vídeos do, dos aviões russos, quando você derrubava ele antigamente no DCS. Atirava nele, os aviões grandes, os pilotos pulavam tudo fora, viu? Deixa eu parar de conversar aqui. Contact. You're taking fuel. Contact. You're taking fuel. Concentração agora, pessoal. Estou muito perto aqui da aeronave. Muito perto mesmo. Concentração total aqui agora. E ainda tenho que colocar 15 mil libras de combustível. Ah, agora eu lembrei. Eu fiz um teste com esse avião-tanque aqui. Eu lembro que eu coloquei três tanques de combustível. Enchi a aeronave. Reabasteci nele, é lógico, né? Depois joguei o combustível fora, voltei nele, enchi de novo e ele acabou o combustível. Acho que ele não aguenta muita coisa, não. É lógico que não, né? Isso que deve ser só para completar os F-18. Não é para encher tanque, não. Como nós estamos no mapa de nevada, eu estou fazendo um teste aqui. Vamos colocar 15 mil libras. Se eu conseguir ficar conectado aqui, né? Eu estou pilotando aqui na pontinha dos dedos, pessoal. Você viu como é que está a sonda? Vou dar uma chegadinha para frente, só um pouquinho. De novo, nossa senhora. É 14 mil libras, deve estar quase cheio. Deve ser por isso. Toda vez que ele está próximo de encher o tanque, olha lá. Ele solta. É sempre assim, filho. Acho que ele deve falar assim, não. Tá bom, chega. Não, chega nada. É para encher o tanque. Vamos conectar ali de novo, pessoal. Descesso onde? FA-18C Hornet, no mapa de nevada. Fazendo régua noturna aqui, pessoal. Já, já ele enche o tanque. O que eu falei? Desconecto. Vai com dois, amigo. E eu vou voltar para a base. Eu não sou boba, né? Olha lá ele. Nesse céu aqui, olha. Ô, Júliação. Olha lá, 15 mil libras. É. Deu para colocar. Eu achei que não ia conseguir reabastecer, não. 15 mil libras no mapa de nevada à noite, pessoal. Chega mais nada ali. Esqueci de trazer o óculos. Esqueci de trazer o óculos. É ruim, hein? Trouxe a lanterna e não trouxe o óculos. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Não esquece de dar o joinha no vídeo, não. Não esquece de assinar o canal. E o principal, não esquece de compartilhar o vídeo. DCS8, FA18C Hot. Estamos no mapa de nevada. São 19 horas e 34 minutos. Hora local. Reabastecimento aéreo noturno. No S3B Viken. Até mais, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Lembre-se bem. Essa semana é a última semana de vídeo de reabastecimento. E aí, pessoal.